Uma cabeleireira do bairro Copema, em Cuiabá, está realizando trabalhos voluntários na área de estética, com o objetivo de melhorar a autoestima de mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre elas estão as catadoras de materiais recicláveis, as cuidadoras de carros e as desempregadas. Vamos conferir nesta reportagem de Antônio Carlos Silva. Ionita, conhecida como Dona Nega, de 46 anos, cuida de 11 netos. Ela foi indicada por Juliana, através de uma rede social, para passar por um dia de beleza com a cabeleireira Jenny. Tudo começou assim. Eu fui recentemente morar com a minha mãe e acabei conhecendo a Nega por ser vizinha. Vizinha próxima, que minha mãe sempre ajuda quando pode. E vi que ela encaixava perfeitamente no perfil da ação social que a Jenny está realizando. E indiquei para a Jenny e, graças a Deus, ela escolheu. Em tantas e uma pessoas que estão precisando, ela escolheu a Nega e conseguiu um encaixe agora para a Jenny realizar essa transformação nela. A minha colega me convidou e eu achei importante, porque eu realmente estava precisando. Ainda não terminou. Como que a senhora está se sentindo? Bem mais feliz. Pelo que ela falou, tem que restaurar mesmo a alegria da gente, que eu estava muito assim, deixando sem me cuidar. Há muito tempo que eu já tinha deixado mão de cuidar. Vai se cuidar mais? Vou sim. O dia de beleza no salão da Jenny é gratuito. A cabeleireira age assim para melhorar a autoestima das mulheres. Elas não têm condições de fazer um dia, né? Ir no salão, arrumar o cabelo. Muitas mulheres precisam fazer isso. Até para a saúde mental, porque a mulher é autoestima. Ela se olha, ela se vê bonita, ela se sente poderosa, né? O dia de beleza não é a primeira ação social realizada pela Jenny. Ela justifica o que age assim. Eu e uma amiga minha, ela mexe com confecções de perucas. E aí eu comecei a cortar o cabelo das minhas clientes e falei para elas assim, ó, se vocês cortarem o cabelo, não cobre o corte e esse cabelo vai ser feito perucas para mulheres que têm câncer. Ajudei diversas mulheres nesse projeto, foi uns dois anos atrás, né? E devolvi a autoestima delas. Elas vinham, elas não tinham cabelo mais. Eu rapava, então eu sofria junto com aquelas mulheres, sabe? E eu queria de alguma forma levantar a autoestima delas. Quando eu colocava a peruca, elas amavam, elas se sentiam bonitas. Eu fazia sobrancelha, elas sorriam, me abraçavam com força, me agradecia, sabe? Isso é muito emocionante, é gratificante. A ação voluntária de Jenny contagia outras profissionais. Janine maquiou Dona Negra também de graça. Desde sempre eu também tive a mesma vontade, né? De ajudar as pessoas. E aí quando eu vi a questão da ação que ela criou, o projeto, né? Eu me interessei porque eu acho muito bonito a questão de restabelecer na pessoa a autoestima, né? Isso é uma coisa muito importante para nós mulheres. Muito feliz pelo que elas me convidaram. Assim, é uma pessoa bem humilde, bem calma, amiga das pessoas, quer ajudar, né? Achei muito importante as outras amigas minhas também, da Kátia, da menina, filha dela, que puderam me trazer aqui. Espero que ela cresça o trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.